Parabéns Nessa data, canta, vamos cantar Ficou com vergonha Nessa data, querida, muitas felices Muitos anos De vida E pro papai nada O que é isso? O cara vomitou a câmera A cara da amigação, você sabe aquele vídeo do alto O que você falou, mano? O cara anda Dei um beijo na Tatá, dei um beijo na Bia E vim pra França, olha aí Coisa boa, olha lá Com quem? Com nós Oi? A França nunca esteve tão mal frequentada Que isso, mano? Eu tô habituado aqui, tá cheio de pomba já Falam que tem rato, né? Andando de mochila Andando de mochilinho pra escola Olha lá, rapaz Eles não vêm daqui a toa Eles da Tatuville Eles dão sinal pro busão Parar Chegamos Playstation House E do nada rolando um joguinho ali, ó Olha lá quem tá jogando Do nada Vai lá E esse é o espaço aqui, ó Dá pra fazer de tudo, mano Dá pra jogar Já entra, já tem um Play 5 logo de cara Os times que estarão na final Vai dar real, óbvio Aqui é a área do direito autoral Que tá tocando uma musiquinha Um bar Vou até tomar um café Doze horas de voo, mano E o voo, tipo... A gente saiu de lá três da tarde E pousou aqui como se fosse duas da manhã no Brasil Só que aqui era seis da manhã Então, tipo assim, eu tô praticamente virado, mano Só isso aqui pra salvar mesmo Pra acordar Logo de cara, qual vai ser o primeiro desafio? Tentar dominar a bola lá de cima, lá Não tem nem chance É muito alto, mano Vai dar bom? Opa Covid? Eu fiz teste Mano, veio um tijolo Speak Portuguese Entendem o mais que falam Entendem o mais que falam Vamos... Pode ser espanhol Pode ser português? Pode ser português? Vamos fazer um desafio Sim Quem consegue controlar a bola do último andar Já controlaste aí aqui? No último Já vamos? Vamos direto para o último Vamos tentar, vai Vamos Liza Come on with us Try to control the ball And the last Ok, let's go Come on Come on Ladies first Ladies first I'm a gentleman I'm a gentleman Ladies first Sempre a mulher É muito alto, que é isso? Três! 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 Marte Express Ah! Whee Lula Ho! Wow Chiee! Você queria me matar! O jogo está frenético! Vamos jogar uma partida com ela! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos! Isso é para você! Isso é para você! Isso é para você! Não! Vamos! Você, você! Você, você! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esse cara está nos matando! Boa, boa! 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 É feita! Sim! 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 Não é lógico, cara! É só um jogo que chegam a ver! Você não entra na botão? Botão? No, não, não! Não! Não, não, não! veio dar um rolê. A gente vai no... Louvre. Louvre, museu. Museu que tem tudo. Ele falou que tem tudo. Eu não sabia o que tem, mas ele falou que tem... O objetivo é a gente conseguir ver a Mona Lisa. Falou que você tem que ter uns dois dias pra conseguir ver um museu de tão grande. Dá pra ver, porque olha a entrada dele. Olha isso aqui. Porra! Tudo isso? Os caras pegou um maracanã aqui e não colocou o gramado. Vale explicar pra vocês também? Ah, cadê o Igão? Cadê o Mítico? Cadê o Lucas? Eles estão em outro rolê. A gente veio com o Playstation, eles vieram com a outra galera. Então a gente não vai dar o tempo todo juntos. mas daqui a pouco a gente vai se encontrar pra jantar. São... É o quê? Sete da noite? Sete da noite. Aqui só escurece nove e meia, mano. O museu fica aqui embaixo, mano. Embaixo de onde a gente tá andando aqui, ó. Aí isso aqui é uma vista que tem lá de dentro. Muito foda. Vamos dançar! É a entrada do museu, mano. Essa pirâmide de vidro aí. Mas fechou. É isso aí. Amanhã você vê o museu, rapaziada. Vamos com calma. Nem tudo é como a gente quer. Dá pra entender nada. Mano, eu quis vir no banheiro. Não tá entendendo. Esse é o banheiro químico dos caras. Como é que abre? Caralho! Parece o Tentação do Silvio Santos. Ó o banheiro químico, mano. Como é que é isso? Vai lá. Ó lá. Ó como ele fecha. Vai fechar sozinho. Deve ter, ó. Aperta aí o que fecha. Não. Caralho! Ué. Pera aí. Calma aí, filho. Ó lá. Ah, tá lavando. Olha isso. Ele tá lavando. Antes de liberar alguém entrar. Se limpando. Caralho! Olha! Porra! Aí, ó. Liberou. Liberou. Ó lá. Caralho! Agora tentar subir ali, ó. Vai dar nem pra ver na câmera, mas tem um monte de gente lá em cima, ó. No Arco do Triunfo. Ó a van do Round 6. Isso que leva a galera pro jogo, ó. Você acha que eu não sei? Vai dar merda, hein? Vai dar merda. Ó lá. Vai morrer. Vai morrer. Ai, meu Deus. A polícia! A polícia! Vai dar merda. Ó lá. Ó o enquadro, ó o enquadro. O enquadro internacional. Ó a sorrenta. Nossa, a gente pagou pra entrar. Tem que tudo aqui a pé, ó. Quanto que foi cada um? Treze? Treze euros. Treze euros. Que dá quatorze mil reais. Cadê? 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 Ah, mano? Olha quanto que tem, caralho. No caminho teve até dois vex que parou pra respirar, sentou na escada. Pô, louco. Não acaba, mano. Aí sai no gramado. Olha, tem até um negoção pra olhar ali, ó. Famoso o binóculo. Ó a vista. Tcharam! Mano, que lindo. Aqui dá pra ver como a cidade é pra Nejara, tá vendo as avenidas certinhas? Entendeu? Agora a gente chegou, eu sigo gravando a rua sem falar nada. Pra aproveitar esse caminho todo que a gente andou aí. Vambora agora? Vamos. Faz um clipe aí, mano, pra valer a pena. Como é que pede os bagulho aqui, ó? Eu vou querer um andor-leite. O cara caiu. Pavê de dança. Vou indicar pra você. Vai. Pega o steak de banho. Cadê? Steak de banho. Tem até pavê. Pavê de banho. Que letra é essa, mano? Por que vocês chegaram assim, mano? Ó o outro. É um vinho. Não pode. Let's do it. Não pode. Tá metendo inglês agora? Você viu alguma garrafa aqui? Eu falei aqui, ó. Eu tava contando agora pro Victor. Eu falei, não pode beber na rua. Se ficar em pé, pegando a mão, é preso. Senta, senta. Senta. Ninguém tá vendo. Cadê o Igor? O que é isso? Tá comendo, tá jantando. Você falou pra eu sentar. Cadê o Igor? O cara chegou com o vinho. Cleaning bean. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Olha o Igor. O olho rosado, hein? Que isso, mano? Que isso? Tá louco? Meu olho tá suave, cara. Você é dos nossos. O cara chegou com a garrafa de vinho aqui, rapaziada. Mas isso aqui não é vinho, não. Toma aí. Toma aí pra você ver. Ó. Isso aí é vinho? This is water. This is water. O Cosselo tá mó pai, né? É, você é mó papai, né, mano? Você é mó paizão, é mó orgulho. Obrigado, mano. Ele é o único cara que a gente tem orgulho é o Cosselo. Isso é verdade. Pai, honesto. Eu amo muito a Bia. Bia, um dia você vai ver isso. Seu tio gordão bêbado, mas eu te amo. Tá parecendo um personagem obeso do Mad Max. Caralho, foda. Cadê o meu jeep? Paraíba. 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 Para marro. Grita logo, porra. Yubi. Puxa vida. Ipi, pi, 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 rurra. Ele travou, mano. Pode ir. Algum bagulho que você tá me lembrando, mano. Quem não é visto não é lembrado. O importante é ser lembrado. O mais legal é que bugou a estabilidade da câmera. Olha como tá tremendo. O que porra é? O cara pega uma bicicleta do nada. Vai morrer. Tá travado. Tá travado. O cara adora ver o cara do travado. Tá aqui, o cadeado. Ah, mano. Não tenho culpa, mas eu tentei, né? Eu fui perseverante. Vamos andar, vamos andar, vai com nós. Tudo que você riu, cara. Eu não rio mais também, mano. Ó. Eu tirei agora. A gente só ri quando a gente tá junto, né? O tempo inteiro é risadinho. Não, mas não vou rir mais, mano. Não vai não? Deixa eu te falar abobrinha. Eu também. E aí você vê a festa do torcedor. Eu achei que era os caras do Liverpool. Não, cara. É um gelente. Esse daqui, nesse lado. Caralho, cara. Ele olhando pra cara do cara, mano. Mas eu falei, não, meu. Que somos de San Martín. E por isso cantamos. Sei lá. A Madrid. A Madrid. Enfim. Aqui na descrição tem todos os meus outros canais. Tem o canal Canalha. Tem o canal Reversão de Futebol que tá de volta. Isso aqui é só um pouco da festa que você vai acompanhar. O torcedor já está eufórico. Dá o like. Se inscreva no canal. Vai ter vários vídeos sobre essa semana aqui na França, viu? É nóis. Valeu! Vai ter vários vídeos sobre essa semana aqui na França, viu? Vai ter vários vídeos sobre essa semana aqui na França, viu? Vai ter vários vídeos sobre essa semana aqui na França, viu? Vai ter vários vídeos sobre essa semana aqui na França, viu? Vai ter vários vídeos sobre essa semana aqui na França, viu? Vai ter vários vídeos sobre essa semana aqui na França, viu? Vai ter vários vídeos sobre essa semana aqui na França, viu? Vai ter vários vídeos sobre essa semana aqui na França, viu? Vai ter vários vídeos sobre essa semana aqui na França, viu? Vai ter vários vídeos sobre essa semana aqui na França, viu?